Bora montar essa entrega? Bom, ele era um pote de 720 com kitkat, leite em pó e leite condensado. Começamos cortando o kitkat em pedaços. Agora pegamos o nosso pote de 720 e começamos colocando os adicionais. Colocamos o leite em pó, o leite condensado e o kitkat. Já vamos até a nossa máquina e colocamos a primeira camada de açaí. Reparem na cremosidade que o açaí sai da máquina. Aí nós pegamos uma colher e assentamos o açaí. E repetimos os adicionais, leite em pó, o leite condensado e mais um pouco do kitkat. Vamos até a máquina e colocamos a última camada de açaí. Agora vamos alisar novamente. E ficou faltando um pouquinho de açaí, então nós voltamos na máquina e completamos. Prontinho, agora nós já podemos colocar os nossos adicionais. Começamos pelo leite condensado, porque se colocarmos ele por cima, ele gruda na tampa e não é legal. E aí colocamos o leite em pó e o restante do kitkat. E está pronta a nossa entrega. Agora é só tampar. Embalamos nessa sacolinha primeiro, para não ter o risco de vazar durante a entrega. E depois colocamos na sacola grande que é mais resistente. E está pronto. E aí, o que acharam?